Música Legal, estamos de volta com o programa Show do Esporte aqui na sua TV Rio Nesse dia 2 de dezembro, é rapaz, já chegou o dezembro Tá indo embora 2013 Nós vamos então agora, né, meu amigo Elson Hudson já vai trazer as imagens pra gente Dos cinquentão, né, nesse jogo fantástico, jogaço que aconteceu Sábado passado lá Anselmo, ô, ontem, que sábado, sábado não Tô com o sábado na cabeça, domingo Anselmo, e esse jogo aí? Esse jogo, na realidade, Rogério Quinta-feira retrasada, teve esse jogo do Serra Negra com o comercial Foi um jogo aberto, como foi esse aí O comercial, por estar mais entrosado Tomou a iniciativa do jogo Mas o Serra Negra tem um conjunto O Serra Negra tem uma equipe também muito dedicada Muito dedicada, e aos poucos foi se igualando Olha aí Aí, ó, olha Olha aí Tinha que ser cruzeirense esse menino, viu? Ele vai me ler ali Mas dentro de campo foi um jogaço, né, Cleo? Olha, Rogério, primeiro eu quero agradecer a Deus Porque eu tenho oito meses que não jogo futebol Aí Anselmo me pediu que eu fosse lá pra colaborar Eu fui pra colaborar E Deus me iluminou nesse, né, dia 1º de dezembro de 2013 Vai ficar guardado na minha memória Tive o prazer de jogar e fazer os gols, né? Decidi pra empate Mas é como o Anselmo falou Mesmo depois de nós sofrermos Olha o gol de Cateta aí, ó Aí, mestre Fez um gol limpo Gol limpo, né? Eu não vim há muito tempo, mestre Olha que gol foi esse Golaço Golaço Não tem jeito Mestre, parabéns, mestre Então, como eu falei, Rogério Mesmo depois de nós estar perdendo de 2 a 0 Faltando apenas 15 minutos, né? Eu chamei o time nosso Eu falei, vamos pra cima E conseguimos resultado positivo E oferecemos esse troféu e belíssimo Pro nosso capitão Eterno capitão Teão Ô Anselmo, na hora que fez 2 a 0 Aí uma defesaça do Luciano, viu? Pega muito Aí tava 1 a 0 Perigo danado É Na hora que fez 2 a 0 Você chegou a ter e-mei pelo resultado, Anselmo? Não Não é que... É lógico Aqui seria também Seria muito importante falar Que quando você passa 2 a 0 Não, não vai empatar Nosso time, olha o segundo gol De Pena A bola caiu O Jeronimo falhou mal O Jeronimo cortou mal E faltava 15 minutos pra acabar o jogo É verdade 2 a 0 ali Então, quer dizer É lógico Nós tava apreensivos pelo resultado Mas a gente entendia também Você vê que nos melhores lances também Aí o Serranegro sempre Teve em evidência O Serranegro sempre tava Procurando O gol Mas é aquela fatalidade A bola espirrava Teve um gol aí Eu não sei se vocês perdaram Ah, esticlou o teu Olha Eu não sei se vocês pegaram Que Luiz Paulo No primeiro tempo É Luiz Paulo teve um... Ele pede duas oportunidades Não, mas teve um gol Mas quem tava na arquibancada Fala que o Bandeirinha Você já tava 2 a 1 Aí já o segundo gol Teveu um probleminha na câmara Mas pegou O que vai valer o ir Foi a comemoração de Cleuto Dois gols, hein, velho? Ô Rogério Você vê o que Cleuto falou aqui Essa entrada de Cleuto Serve pros atleticanos Porque o que estão fazendo com o Ronaldinho Nós fizemos com o Cleuto Preparamos o Cleuto Pro jogo principal Porque o jogo principal Além da final Nós, por termos tido um problema sério de saúde com o Tei no primeiro jogo Nós dedicamos, nós falamos, os jogadores, os jogadores entre si Que se nós ganharmos esse troféu ia ser pra ele oferecido a Tei E o destino nos trouxe Cleuto de volta Assim como você falou O artilheiro voltou E pra ele fazer os dois gols Pra aquele que sempre foi seu capitão Pra quem sempre deu alegria ao Parades Que é da família de Cleuto Grande Júlio César Então, quer dizer Isso veio coroar Veio dar envio no óculos Ó meu amigo envio Vai tá sexta-feira aqui, hein? E aí, Rogério? O primeiro troféu da vida de babazinho, ó O primeiro troféu da vida dele, ó Ele queria tirar foto Falou que ia colocar no Facebook O que ia fazer O que ia acontecer O primeiro troféu da vida dele, ó E aí, Rogério? É como eu falo, Rogério Aí eu vou ter que Falar aqui as palavras do Valklis, né? Mais uma vez, o comercial provou que é time de coletinho, Rogério É verdade Só joga de colete Se colocou o colete Colocou as camisas lá Então, Valklis, é isso aí É o time de coletinho E por isso que eu desabafei, Rogério Porque na hora que eu fiz gol lá A câmera não pegou Eu falei mesmo Quem manda no comercial sou eu Mando Eu comecei a jogar bola no comercial Quando eu tinha sete anos Como eu morei aqui na Rua Januária Então, fiquei muito feliz Por isso que eu falei no início Tenho que agradecer muito a Deus O Supremo da Força, né? E dar esse troféu pra terra Porque é igual o Anselmo falou aqui Ele já me deu muita alegria no Parados E mais nada do que juro Dar esse troféu pra ele É verdade Um abraço pra mim Um abraço pro amigo Gil do César Estaria no programa hoje, né? Não pôde vir Ele não pôde vir Eu tive trabalho, não pôde vir Mas a gente quer realmente agradecer A toda a equipe do Serra Negra, né? Como o Anselmo falou Depois do jogo de sexta-feira O próprio time do comercial Ficou gozando do Serra Negro O Serra Negro tinha que escolher Era o time mais fraco Mas aí onde é que está a dignidade do homem, né? A coragem do homem E hoje esse troféu foi muito mais valorizado Ganhando do comercial Depois, inclusive Está perdendo de 2 a 0 Quer dizer, ficou muito mais gostoso, né? Eu falei pra Penha hoje, né? Que o grande erro do comercial Foi depois que fazia os 2 a 0 Ficava fazer o verdadeiro cai-cai Porque ali é igual a MM Você dá um nocau, não cai-cau, né? Então eu tinha que fazer o terceiro E eu falei, ó gente Chamei Rufino, Luiz Paulo E a Denil Falei, ó No jogo não está perdido Porque os gols que o comercial fez Foi nós que entregamos Então vamos pra cima E fizemos, né? Logo na sequência Deus me iluminou De eu ter feito 2 a 1 Colocou o Serra Negra de novo na partida, né? Poderia ter feito 2 a 2 Aquele lance que passou aí Mas ficou decidido, Rogério Que tinha que ser naquele momento, né? E quando o Cereza tocou pra Luiz Paulo Luiz Paulo cruzou O zagueiro falhou E eu vi o Robertinho saindo Falei, agora acabou Aí quando eu cheguei cara a cara com o gol Só vi a trave diminuir Falei, não Vou fazer logo o gol E saio pro abraço E ele tinha prometido Fazer o gol do Temoso O cara passa pro goleiro Passa com os dois zagueiros Passa pro goleiro Todos no chão E ele parou Foi o gol da Zé Piracinha, né? Zé Piracinha Na linha do gol Aí falava com o goleiro e o zagueiro Se você levantar, eu faço o gol Aí o Bairro Pedro falou Se eu não vou fazer isso com o comercial Não resolveu logo fazer o gol É, porque eu fiquei com medo De ele acabar o jogo, né? Deu acabar a roda Agora o Cleo destacou Uma coisa importante O time do comercial Eu sempre falo aquilo O seguinte Quando você tem oportunidade De matar seu adversário Mata Tava ganhando de 2 a 0 Poderia fazer o terceiro Sim Porque o time do Serra Negra Sentiu o golpe Nos 2 a 0 Tanto que o Anselmo Começou a cobrar mais O Deilson Começou a cobrar mais Do time Quem tava lá fora Percebeu que o time do Serra Negra Havia tomado Aquele baque Na hora do segundo gol E aí o time do comercial Inexplicavelmente Começou a cadenciar o jogo Começou nessa questão Tanto que no primeiro gol O Luiz Cirino Ele cai no campo Com a bola rolando E aí a jogada É em cima dele É que se cruza a bola E o Cleoto faz o gol O primeiro gol Você vê Foi bem lembrado A lateral era nossa Ele tava em pé Quando nós batemos a lateral Ele caiu Querendo que o juiz Paralisasse o jogo Verdade O erro dele Foi o acerto nosso Onde nós tivemos a felicidade De fazer o primeiro gol A bola tá lá fora Ele tá em pé Quando nós Batemos a lateral Ele cai Sem nada E aí a bola é colocada É batida o lateral Justamente pro jogador Que tava nas costas dele Foi o professor Foi o professor Cruzou E o Cleoto fez o gol Então Muitas vezes A esperteza demais Acabou Por água abaixo O jogador sentiu Tudo bem Mas ele já tava sentindo antes Saia de campo Caia antes E a bola tava lá fora A bola não tava no jogo Se ele tivesse caído Se ele tivesse caído antes A bola fora do jogo O juiz tava lá O jogo já tava parado Mas ele esperou Quando nós batemos O lateral Acabou de bater o lateral Ele caiu Tomou a bola nas costas Foi Uma coisa Tomou a bola nas costas E queria Porque queria Que o juiz Parasse a jogada O Cleo Oito meses Agora Eu até comentei Com você ontem Lá no jogo Você parecia Que tava em atividade O que que aconteceu Claro Você tava lá Focado no jogo Mas se cuidou também Naquele negócio Eu tô oito meses Sem jogar Também não vou fazer Beceira Porque você não é Nenhum menino mais também Olha Rogério Eu já disputei Várias finais Você sabe disso Fomos campeões Hoje eu posso Bater no peito E desafio Qualquer torcedor Jogador aqui de Pirapora Eu tenho 14 títulos Conquistado no campo Do comercial 14 títulos Então eu posso bater Porque eu tenho certeza Que aqui em Pirapora Olha lá Olha lá Como é que é seu nome agora Pois é Cleo do Cachito Mando no comercial Mando no comercial Com certeza Rogério E mando mesmo Sabe por quê? Eu joguei ali com 7 anos Eu tenho 14 títulos No campo do comercial Jogador nenhum aqui em Pirapora Na história do futebol De Pirapora Tem tantos títulos como eu E final é final Rogério Você sabe que lá em casa No sábado Tem aquela tradicional feijoada Eu falei Hoje eu não vou comer Essa feijoada Vou me concentrar Vou jogar Porque eu vou chegar amanhã E vou ganhar o campeonato Porque me preparei Me cuidei Fui dormir cedo Tranquilo E graças a Deus Eu falo Sem Deus Rogério A gente não faz nada Humilde E Deus E Deus me iluminou Rogério É o artilheiro agora Coloca lá Deus me iluminou Então Eu bati no peito Eu mando o comercial Às vezes Eu tinha um atrito lá Do Dr. Thiago Ele pode até pensar Naquele momento ali Não teve nada a ver Com o Dr. Thiago Foi assim Aquela explosão É igual o próprio Cristiano Ronaldo fala Aqui mando eu Então veio o dilema De Cristiano Ronaldo E eu falei Aqui mando eu Mas no comercial Pelos títulos Que eu já ganhei lá Então quer dizer Decisão Rogério É uma partida diferenciada É verdade Porque tem jogador Que em decisão O cara treme Tem cara que em decisão Não aparece É o leão de treino Que a gente fala É o leão do colete Que o Céu não gosta de falar O cara que é o leão do colete Colocou o colete no cara O cara é um crack Agora colocou Uma camisa oficial Amigo O cara treme Eu quero dar aqui Um destaque especial Ao meu amigo Paulinho Lá de Brutzeiro O time de Brutzeiro Participou do campeonato E Paulinho Manteve aquela amizade Ao Serra Negra Amizade Às pessoas Que ali Compõem o Serra Negra Então mandou um abraço Para Paulinho O Rufino Que jogou demais O próprio Cleuto Até falar de Cleuto É chover no molhado Então não adianta Luiz Paulo O Zéas O Nade O Nade onde jogou O Nade Que foi questionado Outra coisa Rogério Nós temos que parar Jogador amador Principalmente De sênior Joga onde quer A gente não pode pressionar Não é porque é o comercial Tem que pressionar Para as pessoas Estarem jogando no comercial Não pode Não é porque Ah, quem é sócio Tem que jogar Não, não é assim Quem é sócio paga Ele paga para jogar pelada Ele não paga Para vestir a camisa Do comercial Vamos parar com isso Até porque 70, 80% Dos jogadores Principalmente Do Cinquentão Estão ali Batendo São sócios Batem para a pelada Do comercial A não ser Que nós vamos mudar O campeonato De Cinquentão Vai ser campeonato Interno do comercial Aí sim Então vamos fazer 3, 4 times Do comercial E vamos disputar O Cinquentão Vamos parar com isso Essa bobagem De pressionar De dizer Que o jogador É tal Tem que jogar Porque é sócio Que não pode Porque o Serra Negra Sempre quer ganhar O Serra Negra Quer ganhar sim E eu sempre falei Aqui Não escondo Sempre vou atrás Dos melhores jogadores Mas não faço Multreta não Mas não vou Atrás de De juiz Nem pressiona ninguém Atrás de ninguém Para dar título não Porque nós ganhamos Títulos dentro de campo E esse negócio também De pressionar Ah, você tem que jogar No time A Ou no time B Não existe isso não E eu falei No programa de sexta-feira Que parabenizei O Serra Negra Anselmo Justamente por essa questão O Serra Negra Tinha a possibilidade De escolher Lembra bem Uma história Eu até estava comentando Com o pessoal lá Na arquibancada Que no ano Que a gente Foi campeão Em 1994 O Cariri tinha A oportunidade De jogar Ou contra o Santo Antônio Porque o Cariri já estava Na final Ou contra o Santo Antônio Contra o Parados E aí nós ganhamos O jogo daquela vez Contra o Santo Antônio E os caras falaram Você é doido rapaz Vocês vão jogar com o Parados Para a Dexa Campeão Vai dar três traulitadas Em vocês Porque naquela oportunidade Eram três jogos na final E aí o Cariri foi campeão Um abraço Falei em Cariri Um abraço Para o amigo Manguitão Que não perde um programa Grande Negão Um abraço Para você E aí nós somos campeão Em cima do Parados Olha o gosto Que foi Para um time Um time Um time novato Ser campeão Em cima de um exa Exa campeão É diferente Foi diferente Para o Cariri Aquele título É o que eu comentei com o Celso Se nós tivéssemos Se o Ação e a Ney Tivéssemos Deixado o time De Bruzeiro Ganhar Hoje Esse troféu aí Esse título Não teria tão valorizado Porque o time do comercial Ia falar Ah se fosse com nós Vocês tinha perdido É verdade Vocês pipocados Vocês amarelados E está provado Foi um símbolo do comercial É o dono do campo Mas como o Celso falou Luiz Paulo Luciano Zéinha Esse pessoal lá Que jogou no Serra Negra Eles tem raiz É com Serra Negra Você está entendendo É a mesma coisa amanhã Eu tenho certeza Se eu fazer o 50 Do Parados Você está entendendo Rogério O Shaolin Teão Essa galera toda Vai escutar com Parados E o Celso vai ter que saber Respeitar Porque ele sabe Que a raiz deles é ali A história deles Você entendeu Então isso é bobagem E hoje tem que jogar Para onde quiser mesmo Porque ninguém recebe nada Aqui Se eu tivesse um contrato Assinado Que eu fosse receber Valores financeiros Ótimo Claro Aí eu vou para onde Que me pagar mais Mas eu vou Eu vou É para onde eu gosto E como o senhor falou Além de tudo Você paga para ser só No comercial Isso Você paga para jogar Você paga para estar ali Jogando ali Às quartas e à sexta-feira Você paga mensalmente E paga toda quarta E toda sexta Para jogar Então quer dizer Não justifica Deixa as pessoas E até porque Cinquentão gente Está todo mundo aí Já No bom viver E tal Tranquilo Deixa as pessoas Escolher onde é Que quer jogar Você lembrou muito bem Eu quero mandar um abraço Para a Manguito É outro Quer dizer Não está jogando Mas sempre está lá Com o Serra Negra Me ajudando Meu amigo Nao ontem Lá fora do campo Te ajudou Nao É isso É uma série de pessoas Que ajudam É verdade Isso é muito interessante Olha eu vou cumprir O rápido intervalo Na volta A gente continua falando Do cinquentão Que teve o Serra Negra Como campeão Nesse ano Aliás Tricampeão Tricampeão Esse é tricampeão De verdade Não é igual o time dele Não Que ganhou em 2003 2003 E quer ser tri Já já estou de volta Tricampeão 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 Obrigado.